É a minha primeira aparição pro grande público Foi no terceiro festival da música popular brasileira, São Paulo Nossa música aqui E na moça vai passear Vai passear, ia-ia-ia E rapazinho pra acompanhar Pra acompanhar, ia-ia-ia Pra acompanhar, ia-ia-ia Pra acompanhar, ia-ia-ia Pra acompanhar, ia-ia-ia Tá passeando, já quer flertar Já quer flertar, ia-ia-ia Quem tá flertando quer namorar Tá namorando já que é noiva Você está noiva e quer se casar Quer se casar Quer se casar Quer se casar Se está casada só quer brigar Quem tá brigando quer desquitar Tá desquitada quer se amigar Tá amigada quer separar Quer separar Mas quer separar Tá separado não quer amar Não quer amar Não tá namorando só quer chorar Só quer chorar Chora Só quer chorar Chora Mas só quer chorar Só quer chorar Chora Não quer chorar Só quer chorar Chora Não quer chorar Não tem bola pra rizinha Não se fala do alê Nem se liga pra cantinha Na minha casa Não tem bola do alê Nem se liga pra cantinha Não tem bola do alê Não tem bola do alê Tem reza bonitinha e casquinha pra comer Mas lá vem ela na minha casa Tem reza bonitinha e casquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Pois minha casa é casa de pamba Pois minha casa é casa de pamba Na minha casa todo mundo é pamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Pois na minha casa todo mundo é pamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Não é o seguinte? Aí gravei o meu primeiro sucesso nacional Felicidade, passei no vestibular Mas a faculdade é particular Quero ver em particular Ela é particular Particular Ela é particular Livros tão caros, tanta taxa Meu dinheiro muito raro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar Porém, no soror Andei que bem atrasado Do trabalho e a praula Sem jantar e bem cansado Mas nem em casa meia-noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problema E criança pra criar Para criar Só criança pra criar Para criar Para criar Só criança pra criar Mas felizmente eu consegui me formar Mas na minha formatura Nem cheguei a participar Volta o dinheiro e o café E também pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel Meu canto de papel O meu papel O meu papel Meu canto de papel E depois de tantos anos Só dizem que pessoas Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre Coitado Mas quem quiser ser como eu Vai ter é que ganar Um gado E um bom gado Vai ganar Um bom gado Mas vai ganar Um bom gado Vai ganar Um bom gado Mas eu disse que vai um bom gado Vai ganar Um bom gado Mas vai ganar Um bom gado Vai ganar Um bom gado Obrigado.